Estamos de volta com o Modo Carreira e continuando a nossa jornada com o Wexram. Muitas sugestões que vocês deixaram e vamos tentar aplicar aqui na nossa equipe, trazendo pelo menos mais um jogador no episódio de hoje. Link na descrição muito especial do EAFC Prime, conteúdo exclusivo de Modo Carreira. Se você quiser dar uma olhada, tem com entrada fixada na descrição, tudo bonitinho aí. Se você está adquirindo esse conteúdo exclusivo, tem planilhas de jogadores, tem e-books, muito conteúdo, vídeo, cara. Muito bacana pra você fazer o seu Modo Carreira realista, você ajuda o canal demais, tá? E se você não pode, não tem problema, não tem problema não. Tem muito conteúdo aí no YouTube, no próprio canal aqui e no canal do Carlos Salvador, conteúdo de graça pra você acompanhar. É mais um extra pra você que quer realmente fazer o Modo Carreira inesquecível. Se inscreve também, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sua sugestão muito importante. Me segue no Insta, que tá aqui do lado. E um salve aos membros do canal. Bora seguir com o Exxon, porque a gente tem que jogar as partidas da Premier League, se preparar pra falar pra Ligue, tentar ganhar a primeira e negociar. Muita coisa pra gente fazer. E é o seguinte, a gente tem 31 milhões de libras pra tentar trazer mais algum reforço, e precisamos pelo menos de mais um zagueiro, e isso é o mínimo, hein? A gente tá de olho ali, esperar chegar os relatórios pra gente negociar com bastante calma, tá? A gente começou com derrota, estamos na zona de rebaixamento atualmente, o líder da Premier League será que ainda é o Liverpool? É o Liverpool por causa do saldo de gol juntamente com o Manchester United. Bora pro próximo jogo, a gente pega o Southampton com o confronto direto aqui na parte de baixo da tabela. Eu não sei se vocês repararam, mas nosso glorioso Sunderland subiu pra primeira divisão, hein? Interessante teremos Sunderland e Newcastle na temporada, ok? 4-3-3 conservador, visão tática, jogam pelas pontas. A gente vem de um bom jogo que a gente fez lá na última partida, só que a gente não conseguiu ganhar do Newcastle. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui do Southampton. Talvez favoritos no momento. Eu acho que nossa equipe é muito boa, cara. É muito qualificada, eu acho que dá pra buscar um bom resultado. Rolou o melão, rola a bola para o Exxon e Southampton, testando as novas posições. E eu esqueci de mudar de novo as camisas, cara. Eu acabei esquecendo, assim que a gente trouxer mais um jogador, eu mudo o número da camisa, tá? Acabei esquecendo. Mas eu tô aqui fuzidado com a camisa 9. Provavelmente o Gerrard vai ser o camisa 9, tá? Provavelmente é assim que a gente vai fazer pra temporada! Loonley vai fazer uma boa defesa ali nesse lance. Vem Pérez na medida pro Pau Torres! Defende bem Loonley. Vem lance de perigo. Marcação, Coné! Boa, Coné! Boa recuperação e vem o Bivam pro ataque, hein? Vamos lá, Bivam. Joga pro Bradley, que joga pro Pérez. O nosso meia, ele se apresenta muito bem. Vamos, Pérez! O camisa 11 vem trazendo a bola com o Perigo. Vamos lá, Pérez! Linda jogada! Bate de perna esquerda! Passa perto! Quase um lindo gol do Pérez. Lindo chute! Linda jogada do Uruguaio! Buscou a gaveta! Quase que entrou. Olha como passa perto. Conceição. Vai vir perigo. Tira essa bola dele. Ele não tirou! CJ, Carl Johnson para os íntimos. Linda defesa! É o KJ aqui, né? Mais é o CJ pra nós, né, cara? Linda defesa do nosso goleiro. Correia. Conceição. Camisa 10. Conseguiu fazer o corte. Chegar junto. Não consegue. Pressiona o Smallbone. Ah, que passe que ele achou, CJ! Linda defesa! E o time consegue sair jogando em velocidade. Quem sabe responder com o Bivan? Vamos lá, Bivan. Vamos pra cima aqui do Volkings. Pra cima deles, Bivan! Linda jogada, Bivan! Linda jogada! Vai fazer, Bivan! Vai finalizar! A partir de bico, o Luley defende. O jogo é movimentado. Vem cruzamento do Pérez. Na medida, pro pau. Torres! Luley! Linda defesa! O jogo tá bacana, hein, caras? A partida bem movimentada. Takefusa Kubo tentou cruzamento. Gacha fasta no chutão. Vai vir cruzamento. Vem bola na área. Marcação do pau. Torres. Correia. Achou! CJ! Mão milagrosa do CJ. Salvo o nosso time, Carl Johnson. Caraca, que defesa. Mão milagrosa. Quase o gol do Southampton no finzinho. Bora jogar, cara. O jogo tá bacana. Embora o 0x0 não parece um jogo de 0x0. Errou o pau. Torres! Ah! Ah! Não me errou esse carrinho não, hein, cara? Oh! Tava confiante que o carrinho seria muito bem dado. O Southampton tem a chance. É pra entristecer qualquer um. Vem correr. Bate no meio. Não bateu. Ah, mano. Nossa, eu fui não. O Pau 2 não erra esse carrinho. Acabou que ele chegou atrasado. Pênalti bem cobrado. 1x0. Vamos lá, vamos lá, Takefusa. Vamos lá. Na resposta. Na resposta do japonês. Calmou. Opa! Foi honesto. Ele foi na bola. Vamos lá, Pérez. Takefusa. Apresenta, Takefusa. Vem velocidade do japonês. Ele foi meio sumido no primeiro tempo. Mas agora ele vem pro segundo tempo. Oh, fire! Lundley. Chutou sem ângulo. Defende bem o goleirão do Southampton. Vem o Southampton numa jogada muito efetiva aqui na ponta. Marcação sem dar o bote. Porque hoje a gente não tá muito bem não, cara. Ossinho. Toca no Konek. O osso pequeno. Bree. Segura. Conceição. Deve ser... Meu Deus! Sem fazer o pênalti, gente. Carol Johnson. Manda pra escanteio. O cara tem muito físico. Faz uma boa defesa. Ah, o Rick vai ver um escanteio curto. Agora o Southampton vai enrolar o que dá, né, mano? E com razão, né? Com razão de enrolar o que dá. Musa. Já vem pro contra-ataque. Ele tem velocidade, hein, Musa? Você tem velocidade pra puxar esse contra-ataque. Vem o nosso volante. Consegue na força do ódio. Bree foi melhor. Boa bola pro Correia. O Pau Torres já tá amarelado. Pau Torres foi perfeito. Muito bem. Fez bem ali o bote. Vamos de Pérez. Tem a chance, hein? A defesa do Southampton tá desorganizada. Vem, Pérez. O nosso camisa 11. Vai fazer Pérez! Pérez! O jogo é que o Exxon consegue um ataque no meio da defesa do Southampton. Deixa tudo igual. Primeiro gol da temporada oficial é do Pérez como meia. Tirou do goleiro. O goleiro caiu. Ele só dá um toquinho. Tá lá. Bora virar esse jogo. Pegar junto. Ah! Fez a falta, mas o juiz deixou seguir. Dominou. Boa bola. McKean. Medina! Escanteio! O jogo tá tudo igual por enquanto. É um jogo tenso. Vai vir cruzamento direto. A gente vai adiantar um pouquinho aqui. O Carl Johnson, qualquer coisa, ele sai. Bradley afasta. Só que cai no pé do time deles com o ossinho. Smallbone. Marcação! Carl Johnson! CJ afasta. Vem mais um escanteio. Só que dessa vez jogada de escanteio curto. Conceição. McKean. Ai, quase a gente consegue tirar essa bola. Segurou. Calma. Smallbone. Vem perigo. Finalizou. Boa, 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 boa. Gerrard! Cai no pé do Gerrard! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ave o Watkins! Vem velocidade no contra-ataque no último lance! O Watkins corre! É a velocidade do garoto da base! Pra fazer o Watkins! Pra fazer o Watkins! Entrou e decidiu o garoto da base, o Watkins! Ele é rápido. Tava descansado. Velocidade pra cima do soft-hand, então virada do extra. Falta alguns minutinhos, alguns segundos. É fechar a casinha e sair com esses três pontos importantíssimos da temporada. Watkins neles! Vamos lá, pessoal. Aguardando o apito do juiz. Eles vêm pro último lance. A bola tá no meio campo, hein? Ó, acabou, acabou! Vitória! Suada, mas veio! Soft-hand, então perde de virada pro X-Run. Boa, pessoal. Primeira vitória, primeiros três pontos. E é o seguinte, pessoal. A gente consegue já deixar o Cuba aqui no lado esquerdo. Só pra ficar na posição certa. Vamos colocar o treino pra melhorar as coisas de fintas dele? Vamos colocar esse treino aqui. Seja bem-vindo. A que hora o ponto esquerdo é definitivo? E recebemos uma oferta de negociação do Timon. Não tô a fim de vender agora, não, cara. Tamo aí na aguarda de chegar os relatórios. Estamos na décima quarta colocação. Everton e Sunderland não ganharam na temporada. O líder é o City. É que o City já jogou? Não. É porque o Liverpool, o Newcastle e o Chelsea empataram. O City é o único 100% aí no campeonato. Se bem que o Leicester também pode chegar 100%, né? Enfim, bora jogar. E é justamente o nosso próximo adversário, né? O Leicester tem uma derrota, né? Enfim. O Leicester também pode chegar a 9 pontos se eu não vier errado. Pode ser que eu tenha visto, tá? 4x6 conservador. Jogam pelas pontas. Palinha e Barros. Os destaques. E pra essa partida a gente vai com força máxima. Vamos sem mudanças aí. A gente tá, obviamente, mudando aqui os treinos dos jogadores pra eles ficarem na posição certinha. Logo, logo tá todo mundo certo, tá? Vamos jogar contra o Leicester fora de casa. E vamos lá, pessoal. Buscar 3 pontos. É claro que um empate fora não é um resultado ruim. Principalmente o Leicester, né? Que é um time bem competitivo, bem forte. E eu esqueci de mudar a camisa de novo. É que eu não entrei nos treinos lá pra mexer na numeração. Uma hora eu mudo, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que... Não, em algum momento eu lembro de mudar o número da camisa, tá? Gerhardt. Toca pro Bivon e o Tomastira. Nelson. Vem perigo. Cruzou! Carl Johnson. Evita a saída de bola. Boa, time. Boa, time. Evitou a saída de bola e vem Takefusa Cubo na velocidade. Iglesias, foi muito bem. Cubo. Vamos lá, Cubo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem jogada de perigo. Vem marcação aqui, ó. Boa, Takefusa. Arrisca o chute de 3D do Andrew. Defende muito bem o goleirão do time do Leicester. Vem cruzamento do Pérez pro Takefusa. Tentou uma meia bicicleta ali. Mas tudo bem. Bradley. Afunda, Bradley. Afunda! Desviou? Já pensou em ganho no goleiro? Seria ótimo. Coné. Pérez. O Garrett espetou. Ah, Mouco de perfeito, cara. Perfeito ali no bote. Tem Lady Ways com o Musa, hein? A gente trouxe o Musa do Leicester, é verdade. Kaminsky conseguiu passar bem na jogada. Vem jogada pela ponta. Vem velocidade. Chega junto, gente. Caraca, não deu pra acompanhar a velocidade nele. CJ faz a defesa. Carl Johnson. Vem cruzamento, hein? Bola na área, CJ. Mais uma boa defesa. Na verdade, o CJ não encaixa muito a bola, mas ele é muito novo ainda, né? Acabou de jogar aqui como titular numa pedreiraça quando o Riz machuca, voltando do empréstimo dele. Tá fazendo defesas importantes. Boa. Kone, que é deles. Iglesias. Cruzou. Ó, 12, ó. Caiu no pé do antigo artilheiro da última temporada. Ainda não fez gols nessa temporada, o Gerrard. Mas ele pegou a defesa do Leicester como o quê? Abertíssima. Gerrard. Angel. Será que é a maldição da camisa 13? Ele tem que virar a camisa 9 pra deixar o dele? Pérez. Na medida pro Paul Torres. Afasta a zaga. Bivan. Dá um toquinho. Isso. Dominou. Segurou. Arrisca o chute. Bivan. Passa muito perto. Tá aí a defesa do CJ falando que não entrou. Obviamente essa bola não entrou. Mas o chute do Bivan foi muito bom. Boa bola. Vem Nelson. Segura. Paul Torres. Manda pra escanteio. Boa, Paul Torres. Vem jogada de escanteio curto, provavelmente, né? Com certeza vai ser escanteio curto. Uma marcação. Nelson cruzou. Carol Johnson. Boa. E ó. Nossa. Se a gente consegue sair no contra-ataque, hein? Ai, que azar. Segura. Boa. Boa, Coné. Boa. Vem o Cubo. O Cubo é muito rápido. Velocidade do nosso ponta. Vem Takefusa. Vai fazer Takefusa. Ah, mano. Andrew. Não tô conseguindo tirar exatamente desse goleiro, cara. Vem Pérez na medida. Takefusa, Cubo. O Cubo não foi lá muito bem. Konik. Domina. Boa bola. Agora é Bivan. Agora é Bivan. Andrew defende. Vai sobrar rebote. Capricha no cruzamento. Segura. Pérez. Cruzou Takefusa. Atira bem a defesa deles. Atrapalha eles. Isso, time. A bola é nossa. Barrett. Toca pro Bivan. Vamos lá, Bivan. Vamos pra jogada individual, Bivan. Vem pra jogada individual, Bivan. Segura. Dribla. Abre pro Konik. Jogadaça do nosso equipe. Vem, Konik. É só fazer Pérez. Entrou. 1-0-X. A jogada foi bonita na persistência, mas o gol foi ridículo. Foi feio, mas é um gol normal, né? De bug, nada, assim. Foi uma falha, assim. Linda jogada, Konik. Mais feio do que esse gol. Era só se perdesse. Que azar do goleirão. Eu acho que não vai dar gol contra não. Vai ser o segundo gol do Pérez na temporada oficial. Ou talvez dê gol contra. Desviou no zagueiro, desviou no goleiro. Entrou chorado pro time fazer o primeiro gol. Koné. Boa, Koné. Boa. Abre o jogo pro Pérez. Boa bola. Vai passando aqui o Takefusa Kubo. Jogadaça do japonês. Gol! Eu acho que é o primeiro gol dele com a camisa do Exxon. Takefusa Kubo, que não é pra tacar 9, mas é que a gente esquece de mudar. Faz o gol. Boa, pessoal. Linda a bola do Pérez, que tá jogando muito como meio, hein? Gols, assistências. O Pérez, nosso uruguaio, tá jogando demais como meio atacante. Boa bola nas costas ali. Vamos de pau. Torres tem que fazer pênalti. Que lindo corte. Bradley atrapalha. CJ! Linda a defesa do nosso goleiro. A lambança foi feita. Vem o Nelson. Pênalti. Pênalti. Tentei de tudo ali pra tentar pegar a bola, mas foi pênalti. Penalidade máxima. Dupla de zaga mais cavala da Inglaterra. Vem cobrança do time do Leicester. Vamos lá. Vai bater. Vem CJ! Carl Johnson leu bem o lance. Faz uma boa defesa de pênalti. CJ neles. Cruzamento é sua, CJ! Tranquilidade. Quase quebraram ele, mas defendeu. Vem cruzamento aqui numa falta perigosa, hein? Cruzamento, só que não. Vem cobrança de falta rápida. Tomás. Segura. Barros. Calma, Beltran. Boa, CJ! Voa na bola. Evita o gol do Leicester. Tá jogando bem o CJ, hein, cara? CJ está jogando bem. Cruzamento. Afasta, CJ! Tranquilo? Tomás. Vem o Leicester pra tentar fazer o gol e voltar pra partida nesse finzinho de jogo. Cruzamento. Oconic. Afasta essa bola. Manda ela pra frente. Deixa o tempo passar. Deixa o goleiro não sair jogando. Pressiona o goleiro que ele entrega. Pressiona o goleiro que ele entrega. Tá ótimo, cara. Fez ele dar o chutão e não sair jogando. Já ajuda demais. Meiton Island tentou tirar ali. Teve falta nele. Ou falta nossa. Eu não sei. Falta pra gente. Tranquilo, time. Só administrar esse final de jogo. Pra sair com três pontos importantíssimos fora de casa. Boa partida. Nosso ataque funciona. Nossa defesa não foi tão bem. Mas CJ estava lá pra garantir os lances. Vem velocidade do Leicester. Nelson na ponta. Marcação do Koenig. Vai cruzar! CJ! Boa defesa, CJ! E, mano, por que tem um goleiro na minha área, sendo que tem dois gols de vantagem pra gente? Eu não sei. CJ! Ah! Ah, então vai. Então vai, vai, vai. 3x0. É 3x0. É mais um gol do Watkins, pessoal! Mais um gol do Watkins! Ei, Leicester! Ei, Leicester! Tá lá! 1, 2, 3x0. Bom gol pro nosso garoto da base. Manda só. Calma aí, goleirão. Calma aí que não dá desse jeito, né, meu lindo? A assistência do Carl Johnson. Eu acho que conta com uma assistência do CJ. 3x0. A inteligência artificial do jogo tem hora que, pelo amor de Deus, cara, tá dois gols de diferença. E quando a gente tá com um gol de diferença, dificilmente ele sobe. Dificilmente o goleiro sobe. E acabou. 3x0. Valeu, Leicester. Volte sempre. A saga do Ramon continua todo vapor, hein? Grande Ramonstra. Vamos ver se em algum momento algum time consegue contratar ele. Acho improvável, mas... Últimas 10 horas da janela de transferência, Tim Bergoretzka e aquele carinha Wassan, que o nome dele é bem difícil de falar, foram aí pra esses respectivos clubes. E, caras, é o seguinte. Eu vou fazer várias ofertas por vários zagueiros e vou tentar achar que for melhor pro nosso clube, tá? Então tenho vários zagueiros aqui adicionados. Vou fazer várias ofertas e ver qual que sai melhor, tá? Vou começar aqui com o Yen, zagueiro sueco, jogador do Lili, tá? Eles estão pedindo 34, mas ele vale ali por volta dos 27. Vamos procurar compra e vamos ver se tá dentro do nosso orçamento. Vou começar oferecendo 25, esperando a contra-oferta. Beleza, ó. Essa contra-oferta aí totalmente fora do nosso orçamento, da nossa realidade no momento. Posso oferecer 26 e aí a gente pode pensar em negociar. Não significa que a gente vai negociar agora, tá? Eu devo fazer várias ofertas e a gente vê qual que fica melhor, tá? 26 milhões, é isso. Se quiser, ok. Conseguiram abaixar bem o valor. Tá ótimo. 26 e 400 está bem pago, hein? Beleza, ótimo. Bora ver as outras. O próximo é o Salizu, tá? Ele vale ali 18,5. Então a gente pode negociar se o Almeria estiver disposto. E sim, ele está. A gente sabe o valor dele. Vou oferecer tipo 17, ver o que eles fazem na contra-oferta. Beleza, tranquilo. A contra-oferta foi bem de boa. Mas, obviamente, a gente vai tentar abaixar esse valor. Quanto tinha oferecido? 17, né? Vou oferecer o valor dele. 18 milhões e meio. Se eles quiserem, é isso. Ainda não. A gente vai ter que abaixar um pouquinho, cara. Posso oferecer 20. 20 redondinhos. Se quiser isso ou não, eles vão pensar. Beleza. Uma outra opção, o jogador do Burling, Eric Garcia, tá? Vamos fazer uma oferta aqui. Ele vale 24. Vamos tentar pagar perto disso. Vamos propor a compra e depois a gente decide. Vou oferecer inicialmente, tipo, 22 milhões, tá? Eu não vou oferecer muito alto não, porque eu quero economizar. E opa, oferta de troca? Não, não vou te emprestar, te vender o Watkins não, tá? Eu posso aumentar para 23 milhões e meio, se vocês quiserem. 23 milhões e meio. 31. Nada a ver essa contra-oferta, hein, meus lindos. Nada a ver essa contra-oferta da equipe do Burling. 24. Vamos pensar também. Ó, e tá aqui, pessoal. Aceitaram tudo. Vamos ver aqui, ó. Vamos olhar com bastante calma. Então, tá aqui, ó. Salizu deu certo, tá? Aliás, perdão. Do Yen aqui deu certo. Do Salizu deu certo também. E do Eric Garcia também deu certo. Agora é decidir qual deles pode chegar na nossa equipe. Vamos analisar aqui com calma. Salizu tem 1,91, tá? Pontos fortes é o pique dele. A aceleração não é rápida, mas é bem alto, tá? Característica ali lateral longo. O Yen tem 1,91, 90 quilos. Tem uma aceleração razoável, um pique bom. Pontos fortes ali, ele é o xerifão e disputa aérea. Isso é legal. E o Eric Garcia tem 1,82. Hum, aí complica, cara. Nesse jogo, o Zagueiro Baixo, infelizmente, não joga. Na vida real, com certeza joga. Mas aqui no jogo, não, tá? Então, o Eric Garcia, não. Por causa da altura, infelizmente. Tem que ter pelo menos 1,91. 1,88, 1,85. Por assim por se dizer. Embora o Salizu seja mais barato, eu acho que o Yen é melhor, tá? Eu acho que ele é melhor. Principalmente na velocidade. Então, a gente vai de Yen. Eu acho que é a melhor opção pela minha análise breve aqui. Bora oferecer aqui o salário dele. É claro que se ele não quiser vir pro nosso time por questão de salário, a gente pode tentar os outros jogadores. Vamos negociar. E tá aí, pessoal. 3 anos de contrato crucial. A grande questão é que ele não falou o tanto que é ganhar. Isso é muito problemático no momento, tá? Vou oferecer 50 mil, não, cara. Eu vou oferecer, tipo, 55 mil mais uns 250 de luva, tá? Eu acho que é um valor razoável, pelo menos, pra ele fazer uma contra-oferta, tá? O que você acha disso? Ai, mano. Que droga, cara. Que isso? Fazer a contra-oferta, pelo menos. Eu aumentei teu salário. Você quer ganhar 100 pau, velho? Você acabou de chegar, mano. A grande questão é que ele ia pedir um salário tão alto que talvez a gente não tivesse condições de pagar, né, manos? Então, vamos pra segunda alternativa. Salizu, que deve ter um salário bem mais considerável, né? Vamos negociar. Tá aí, pessoal. Ele pediu caramba, mano. Os caras tão pedindo salário, hein? A gente tem condições de pagar. Ok. A gente envia oferta. Porque justamente o valor dele é bem mais baixo. Então, em relação ao Yen. Vamos ver. Não era o zagueiro que a gente esperava. Mas ele que se acertar com a gente. Então, quem quer jogar com a gente, vai jogar. Seja bem-vindo, Salizu. Mais um zagueiro chegando ao extra. Foi uma negociação bem delicada pra encontrar o melhor jogador sem acabar com o nosso orçamento. Justamente porque a gente não pode, tipo, gastar todo o nosso orçamento e não deixar nada. Porque a gente vai ter que renovar contratos eventualmente logo, logo. Porque os jogadores começam a ficar irritados. Eles pedem pra renovar e tals. Então, além do Yen ser bem mais caro, o Salizu é mais fraco, por assim se dizer, comparado com o Yen. Talvez o Yen é melhor. Mas, caras, é o cara que chegou por um preço razoável. Sobrou grana pra gente ter eventuais contratações e eventuais renovações de contrato. Ele pegou a camisa 4. Se a camisa 4 tá disponível, acredito que sim. Porque era do Cortez e ele tá emprestado. A gente já vai acertar os números da camisa, se não me esquecer. Salizu deixou a Almeria por 20 milhões de libras. Eu não sei se foi o melhor preço possível, tá? Vamos ver a avaliação? Então, nota A, foi um baita de um preço ótimo. E o Salizu é muito bom, caras. Ele não é ruim, não. Bom zagueiro, 81 de over, tranquilo de jogar, tá? Um zagueiro alto, justamente pra deixar as cabeçadas boas na nossa equipe. Seja bem-vindo, Salizu. E aproveitar que a gente tá aqui, vamos mudar a numeração do nosso time. Deixa eu colocar a camisa 9 no Gerhardt. E o Takefusa pegou a 20. Pode ser a 20, a 20 tá bom. E o Raman provavelmente não vai sair do nosso time, não, tá, pessoal? Vou tentar renovar o contrato dele sem aumentar o tempo de contrato. Só pra ver se a gente consegue baixar o salário dele. Ó, vou tentar baixar pelo menos lá pra metade, vai. Vamos ver se eles aceitam 12 mil de salário. Pô, tá bom, hein? Ah, mano, aí não, velho. Ó, pessoal, as negociações mais caras. O Gavi foi pro Bar Leverkusen, caramba. O Bar Leverkusen ganhou a Champions aqui na série, né? Chegou o Salo Ramos, né? Pro Barcelona, Werner pro Brighton, o Havertz pra Atalanta, Timber, Daniomo. Aí o Takefusa Cubo chega, ó. A gente tá dando uma das negociações mais caras aí da temporada, hein? Legal, cara, que bacana. Bom, nenhuma deu certo. A gente vai aceitando até que uma hora, se tudo der certo, vai acontecer. Bom, pessoal, a janela fechou. Sobrou 8 milhões pra contratos e coisas do tipo. Investimentos na base, caso necessário. Vamos jogar. E estamos no G6. 6 pontos, apenas 3 pontos atrás do líder, hein? Nosso objetivo é Champions League. Pois é, é o que a diretoria espera. O próximo adversário é o Brighton, 17º colocado. Jogam com a 4-2-3-1 aberto. Destaques para Werner e Merino. Eles jogam na pressão alta. E nossa equipe tem a estreia do Salizu ali pelo lado direito da defesa. Bora jogar. O time vem bem nos últimos jogos. Pra cima do time do Brighton. E agora, pessoal, com a numeração toda certinha. Gellhart com a camisa 9 mereceu pela última temporada. Vamos ver aí se isso faz ele desempenhar um bom papel como sendo o centroavante principal da nossa equipe. Takefusa pegou a camisa 20. Uma boa camisa ali por ponta direita. De boa. Aliás, ponta esquerda no caso. Bora jogar pra cima deles. Ó, o Bivam vem pra jogada individual, hein? Caraca, o Bivam, mano. Olha a defesa do Brighton. Tá uma mãe. Lá vem o Bivam. Arrisca o chute. Que golaço! É gol do capitão. É gol de Bivam. 1 a 0. Exxon. Caramba, mano, a defesa deles aqui foi irreconhecível, hein, mano? Tá muito mal o time do Brighton. Chutaço do Bivam. Na gaveta. 1 a 0. Exxon. Pra cima deles. E ó, o ataque deles quer dizer, perdão, também vem na correria maluca. Que nem a gente foi no gol. Vem a equipe deles. Bolão pro João Pedro Brasileiro. É bom de bola. Vem o Brighton. Werner. Toca. Easy. Com tranquilidade pra roubar essa bola. Reutberg. Que chute lindo. Se J in a house vai suprindo bem a nossa necessidade enquanto o Riz tá machucado. Vai fazendo boas defesas. Vamos lá, vamos lá. Avança, Gerrard. Avança, Gerrard. O guerreiro vem. Grande guerreiro, Gerrard. Vai fazer o gol. Gerrard tá lá. De bico a lá, Romário. 2 a 0. Extra. Aproveita a fragilidade do adversário. Foi que tentou um 3 dedo, mas foi de bico. Foi lindo o chute. Cara, o pessoal tem muita gente que não gosta de chute de bico, mas chute de bico é estilo, mano. Vale a pena. O importante é chutar e meter caixa. Rosier. Na ponta. Marcação. Segura Gabriel Merino vindo com a bola. Ah, uma marcação. Linda roubada do Pérez. O nosso camisa 11 vai pra cima. Puxa o contra-ataque. Teve falta. E o Gerrard, depois que pegou a camisa 9, hein, pessoal? Desencantou, porque ele meteu o primeiro gol dele na temporada. Então, a camisa 9 faz bem pro Gerrard. Ele tava precisando dessa mudança. E vem Takefusa Kubo com a camisa 20. Vamos lá, Takefusa. Ah, o goleiro foi bem. O Hulsforth. Foi muito bem. Williams. Velocidade do time do Brighton. É um time rápido, né, cara? As pautões. Quase uma lambança ali. Segura. Golaço. Ai. Meio que bateu cabeça o Carl Johnson com a nossa defesa. Ai, eu tentei chegar no desespero, só que o meu jogador não conseguiu chegar a tempo. Pô, a bola pro Kubo. Vem. Jogada do japonês. Colocou. Vai fazer. Gerrard bate em cima da defesa. Calma. Dominou. Pérez. Toca. Segura. Takefusa. Opa! Amarelo. Falta pra amarelo. Cartão amarelo pro Werner. Muito bem aplicado. Aqui tem que ser um três dedo muito doido, né, mano? Aqui, ó. Trivela com efeito. Caramba, só que eu... Sei lá. Vai. É que ele é... Ah, ele é destro, né, mano? Tem que ser um canhoto aqui. Pera aí. Tem que ser um canhoto pra meter uma trivela. Agora sim. Agora sim dá pra meter uma trivela. Ah, não! Eu fui pro cobertura. Não! Eu fui de um três dedo de cobertura. Eu não sei bater falta nisso aqui. É muito complicado. Mas tá bom. Não é complicado, não. É simples. Eu que não sei mesmo. João Pedro. Boa, boa, Bradley. Segura. Nossa! Que giro do João Pedro! Goleço! Gol de empate do Brighton. Tudo igual. Linda jogada do brasileiro João Pedro. Boa jogada. Dominou. Girou pra cima ali do Paulo Torres. Livre, leve, solto. Sem chance pro Carl Johnson. Vamos lá, pessoal. A gente tomou dois gols. Fez dois gols tranquilos. Só que depois o time do Brighton melhorou bastante. É um time aguerrido. É um time guerreiro. Segura, Bivan. Boa, Bivan. Caprichou no cruzamento. Boa bola pro Cubo. O Abster foi muito bem. Dominou. Boa, Pérez. Deu certo. Pau Torres. Jogada do Koenig. Tem o Takefusa Cubo aqui. Tem posição legal, hein? Tem posição legal. O juiz deixou seguir. Boa bola pro Pérez. Dá pra arriscar o chute! Van Rek defende. Vem cruzamento. Pérez na medida pro Takefusa. Não era a melhor opção, mas o chute no cruzamento não foi tão forte quanto eu imaginava. Segura Pérez. E vem jogar na individual do Pérez de caiotinha no meio do gol. Vem muito perigo, Rosier. Minha defesa tá aberta. Sem pênalti. Aí, isso. Finalmente. Nossa, a Lizu chegou e acertou um carrinho, hein? Finalmente a gente acerta um carrinho sem fazer pênalti. Passa, 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 Takefusa. Passa, passa. Passa, isso. Vem velocidade do Takefusa Cubo. Vem o nosso glorioso japonês. Vamos lá. Arrisca o chute. Takefusa! Takefusão! Confusão na defesa do time do Brighton. 3x2. O Axron volta na frente. Takefusa Cubo. Acabou com a jogada. Muita boa velocidade. Boa, pessoal. Linda resposta do nosso time. 3x2. Easy. Na ponta. Cruzou. Ah, mano. Ah, não tinha ninguém, cara. Já empata de novo. Deu nem tempo, cara, de começar a partida aqui na saída de bola. Já fazem o gol. Passa, Takefusa. Passa, passa, passa. Passa o Takefusa. Vamos de novo. Já que eles gostam de fazer o gol na saída de bola, a gente também sabe fazer. A gente também sabe fazer. Bateu no meio. Horsforth. Ah, mano. Que droga, cara. E vem João Pedro. A gente vai tentar fechar aqui, mas a minha defesa tá meio aberta. Tá bem aberta a nossa defesa. Williams Jr. Vem perigo, porque o time deles é rápido. Segura. Tranquilo. Vamos lá. Pegar esse último lance pra sair pro contra-ataque, cara. Vamos lá. Pra cima deles. Pra cima deles. Ah, não. Volta pouco pra acabar o jogo. Vem Gabriel Merino. Pode ser o cara que vai decidir a partida pra eles. Marcação. Segura. Vai. Sai, sai, sai. Droga, droga. Vai acabar o tempo, mano. Acabou. Acabou, juiz. Acabou. Eles estão enrolando ali, ó. Pode acabar o jogo, juizão. Ai, mano. Que empate triste, cara. O Breton é muito chato, né? Parabéns, Breton. Fez um bom jogo. A gente também fez. Só que o Breton foi xarope. Ó, pessoal. O Pérez virou meia. Legal. Agora a gente consegue adaptar alguns treinos pra ele. Isso é muito, muito importante. Vamos lá, Pérez. Seja bem-vindo agora como meia atacante no nosso time. Pessoal, vamos dar uma olhada nos grupos da UEFA Europa League, ó. Grupo A. Valencia, Stuttgart, Stumgras e o Lett Pozna. Tottenham, Feyenoord, Copenhague e o Sharma Rock Rovers. Leon Celtic, Bodo, Glint e Randers. Tem uns times com os nomes bem diferentes, né? Borussia Dortmund, Fernand Bate, Malmo e Helsinki. Internacional de Milão, Atlético Bilbao, Vitória e o Steyer Bucaresti, se eu não me engano. Juventus, Anderlet, Mithelan e Apoel. Celta de Vigo, Nisse, Royal Antwerp e Panathinaikos. O X-Run, Olympique de Marseille, Vitesse e LASC. Estamos no grupo H. Mas o nosso próximo jogo é Premier League e é simplesmente o Manchester United, que não começou muito bem a temporada. Porém, uma vitória deles já coloca eles lá em cima, né? O líder atualmente é o time do Chelsea com 10 pontos. Bora jogar. A gente dá 3 pontos do líder. Bom, 4-3-3 conservador, a gente já ganhou do United, já perdeu. Eles jogam pelas pontas, Ben Asser é os destaques. Tem bastante garoto da base aí no time deles, né? Tem o carinha ali do meio, a minha atacante e o goleira da base. Nesta partida a gente vai com algumas mudanças. Barrett volta para o meio campo juntamente com o McT e o Pérez vai para o lado esquerdo, ok? Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. E vamos lá, pessoal. Grande jogo para o X-R. Manchester United, confronto direto. Rola a bola para o United e o X-R. Na casa do X-R. A gente vem de bons jogos contra o United, alguns nem tanto, mas eu acho que a gente pode fazer um bom papel aqui. A partida contra o Brighton, infelizmente, a gente não conseguiu segurar o resultado, nem nada do tipo. O Brighton foi muito bem. Padrão Premier League, né, cara? Tem uns jogos malucos na Premier League. Vamos ver se aqui contra o United a gente consegue fazer um bom jogo. Pensa voltar a vencer. Tem perigo. Toca. Não estou enxergando. Cai cedo. Pau Torres. Tranquilo. Sai jogando. Boa bola. O Cone já puxa contra-ataque e abre para o McT. Vem velocidade do McT. Ele gosta de enfrentar o Manchester United. Vem, McT. Vai fazer o gol, McT. Tá lá. Que golaço. Nem eu acreditei que ele acertou esse lindo chute. O A-0. O Exxon. É pra cima do Manchester United. McT. Que chute lindo. Sente-se pro goleiro. Garoto da base já vai enfrentando a fúria do McT. Darwin Nunes. Ele é rápido. Chega junto. Sali. Zul. Por enquanto, pôs ele no bolso nesse lance. Nesse lance tá garantido. Eu não sei na partida toda. Calma. Vem perigo. Segura. Sai. Sali. Zul. O Carl Johnson já tinha ido no lance, hein? Se a bola vai pro gol ali, a Zé dá pra nossa equipe. Vem esse canteio curto. Bates. Mais um garoto da base, se não estou enganado. Vamos lá. Ou não. Pode ser que não seja. Acho que não. Não sei. Só sei que o nosso time garante aqui a série de bola com o Bradley em velocidade. Em velocidade, Bradley. Vai passando o McT. Hernandes. Manda por aqui, ó. Por Bradley de novo. Vem mais uma chance da nossa equipe. Segura. Toca pro Gerhardt. Menji. Foi muito melhor. Boa. Acabei zicando ele. Toca pro Gerhardt. Espera a posição legal do Bradley. Vem. Jogada da nossa equipe. Vamos, Bradley. Toca aqui atrás. Mete. Sonco defende. Vem. Cruzamento do Coné. Na medida pro Pérez. Sonco defende mais uma. Vai trabalhando, meu lindo. Vai trabalhando aí, meu querido. Eu vou fazer. Vai com o destro mesmo. Vai. Vem o Bivan. Na medida. Coloca pro Paul Torres. Na medida. Sonco perfeito. A cabeça não foi no meio, né? Bolão pro Darwin Nunes. Vem perigo, Darwin Nunes. Paul Torres. Ufa. Conseguiu evitar a saída. Tranquilo. Só que o Bivan ficou parado. Paul Torres pra cima do Darwin Nunes. Ah, meu Deus. A gente tá pedindo pra tomar gol, mano. A gente tá pedindo pra tomar o gol. Carol Johnson. CJ evita a saída de bola. Não vai dar tempo. Vamos lá. Vamos lá. CJ faz uma defesa muito boa. Nosso goleirão sueco. Vai vir cruzamento. Não agora. Dialou. Grande dialou. Segura, segura, segura. Tranquilidade, né, pessoal? Bates. Marcação. Bradley. CJ. Linda defesa do Carol Johnson. Sega. É o KJ. Mas aqui é CJ para os íntimos. Pérez. Coloca pro Cubo. Vamos, Cubo. Vem o japonês com espaço. Grande Takefusa. Tá livre. Leve. Solta, meus queridos. Deu nem graça esse contra-ataque do time do Exxon. 2x0. O Takefusa acabou de entrar no segundo tempo. O japonês chega voando o Takefusão. A confusão da defesa deles foi grande. Takefusa, Cubo. De três dedos. Tchau, tchau, goleiro. Vem perigo. Chega junto no Caicedo. Vem uma Xterna United. CJ. Muito bem, CJ. CJ. Monstro Sagrado. Mais uma defesaça para ele. Vou vá ser 20. CJ. Defende mais uma com 200 jogadores na frente. Ele faz uma boa defesa. E partiu a resposta. Vem Barrett. Vamos lá. É ruim que o Barrett não vai conseguir puxar contra-ataque tão bem. Mas o Bivam vem. Vem Bivam. Vai, Gerrard. Vai passar. Bola pro Gerrard. Vai fazer. Gerrard, 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 Gerrard. Vá. 3 a 0. Pra cima do United. Parece o Manchester United da vida real, né, mano? O United tomou 3 a 0 do Bournemouth. Pela primeira vez, o Bournemouth ganha do Manchester United no Old Trafford e foi um 3 a 0. Tá lá, pessoal. Gerrard neles. Toma o Cubo. Segura. Faz o corte. Lindo. Giro do Cubo. Veio Takefusa Cubo na jogada. Aliás, é o Koenig. Ele deixou a jogada ali pro Koenig, né? Mas a bola chega no Takefusa Cubo. Vai tocar. Mingi. Goleirão. Manda pra lateral que a pressão é grande. A pressão é grande do time do Axer. O Bradley. Não deixa a bola sair. Vamos lá. Pra cima deles, Barrett. Acabei errando o passe. Bates. Boa bola por Darwin Nunes. Marcação. Deixa o time do United vir pra gente armar o contra-ataque. Cruzamento. Dialou o CJ. Ai, que azar. Impedido. Uhul. O CJ sabia. O CJ tá tão monstro que ele sabia que o cara tava impedido. Tão monstro que ele sabia que tava impedido. Ai, ai. Eu vi porque eu vi a bandeirinha do... Do bandeirinha, obviamente, dando aquela levantadinha na ponta, né? CJ deu rebote de propósito. Só porque saber que se o cara fizesse o gol, não valeria. E vem o lançamento do Coupo. O Conec. Vem velocidade. Tem o Garrett Livrinho. Vai, Garrett. O goleiro ficou ali. O gol. 4 a 0. Goleada do Axel. Pra cima do Manchester United. Linha. Ó, a camisa 9 fez bem pro Garrett, hein? Lindo o cruzamento do Conec. Livre, leve, solta. O goleiro ficou. Vou, não vou. Vou, não foi. Não veio. Garrett. Tá lá, pessoal. 4 a 0. Fernandes tocou. Bates. Marcação do Bradley. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa ele vir. Deixa ele vir seco. Struik. Nossa, capotou, mas saiu jogando. E pode pintar o quinto gol, porque a defesa do Manchester United é igual a vida real. Vem o Watkins. Ih, aí é o Watkins, cara. Eu até perdi a voz. Watkins. 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 5 a 0. Tchau. Eu até perdi a voz do contra-ataque ali. Tá lá. 5 a 0. Tá em crise? Chama o United. Embora a gente não estivesse em crise, hein? Manchester United. Uma várzea nessa partida. Volta Sir Alex Ferguson, né? Sir Alex Ferguson deve estar se correndo ali em Manchester. Tá lá. Darwin Nunes. Boa, Paul Torres. Darwin Nunes simplesmente no bolso do Paul Torres e do nosso Zagrilo Salizu, né, mano? Jogou nada. Nada o Bragui Nunes. Ah, chegou no Pérez. Ah, impedido. Que azar. Mas que vitória do X-Man. 5 a 0. Com saldo de gol importante. Porque, pô, aí tem disputa por G4. Coisas importantes nessa temporada. Então, saldo de gol pode ser importantíssimo. Esse passo que eu não entendi. Que eu acabei colocando muita força e acabou saindo errado. Ai, eu fiz uma falta pra tomar amarelo. Vermelho não. Só amarelo. Ai, essa falta não podia ter feito, mano. Não podia ter feito, mas só foi amarelo. Beleza. Amarelinho. Só pra dar uma carimbada na defesa do jogador do Manchester United. Pra ele ficar esperto. Que ele tem que jogar com mais seriedade. Jogar desse jeito não dá, não. Vitória às aças do X-Man. 5 a 0. Mãozinha cheia pra nós. G, 4. E apenas um ponto atrás do líder Liverpool e Chelsea. Que é o segundo colocado. É claro que o Newcastle, o Fulham, o Overhampton, o Leeds. Estão quase com a mesma pontuação que a gente. E, obviamente, Aston Villa, a Tottenham e a City também. Mas, no momento, no momento, terceiro colocação graças ao saldo de gol. Melhor ataque da competição, hein? Melhor ataque. Não é a melhor defesa, mas não é uma defesa tão ruim, não. E o Phil Foden, o artilheiro da Premier League, juntamente com o Cucurédia. Caramba, Dia. Jackson. O nosso jogador tem o Takefusa Kubo com 3. O Garrett com 3. O Garrett começou mal os dois primeiros jogos. Mas, depois que pegou a camisa nova e começou a fazer gol. Logo, logo, ele entra nessa disputa pela artilharia, tá? Assistências. Betão Kru, Fofanai, Pérez com 3 assistências. E nosso time tem o Konek e o Biba ainda com 2, hein? Vamos ver se essa temporada vai bem. Sem sofrer gols, está o Lopes, do Chelsea. E o CJ está ali, cara. Com 2 jogos sem sofrer gols. Legal. Está muito, muito bom. E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu acho que a defesa melhorou, hein, caras? Com a chegada do Salizu ali. A gente conseguiu aí ter uma defesa bem sólida em alguns jogos. É claro que não todos os jogos que a gente vai conseguir não tomar gol. Mas, eu gostei do episódio de hoje, tá? Ganhamos esse último jogo aqui de maneira fantástica contra o Manchester United. E estamos no G4 e tem estreia na Fora Palinha no próximo episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado mesmo. De coração, muito, muito obrigado a todos. Fiquem bem. Até o próximo episódio. Até o próximo capítulo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho